Aqui é o seguinte, por ser uma cidade grande, o pessoal chega aqui no centro. O centro é isso aqui, geralmente é umas 20 quadras aqui, umas 10 quadras aqui no meio. Só que o pessoal esquece que lá na periferia tem muitos rostos, tem muito hotel, tem muito camping, né? Então não precisa ficar só aqui, o problema é que se você acampa ou pega um rostro lá no fim do mundo, você tem que voltar, tem que vir pra cá, pra onde tudo acontece, é aqui no centro. Tem que vir de carro, tem que vir de moto, né? Essa aqui que eu tô passando é a Rua Caracoles. É tipo a Mitri lá em Bariloche, é tipo a São Martão lá em Ushuaia, né? É a avenida, tipo assim, é a avenida principal. Isso aqui, cara, à noite ou depois das 6, à tarde, lota que você anda aqui espremido. Aqui tem bares e restaurantes tops, tudo aqui é mais caro aqui pelo centro. Quanto mais na periferia, é mais barato. As ruas aqui tem restrições, por exemplo, tem ruas aqui que eu tô passando, não pode andar moto nem carro, né? O deserto do Atacama tem uma grande aglomeração de lugares turísticos pra ir. Por isso que os turistas do mundo inteiro se concentram aqui. Olha só, um restaurante aqui top, ó. Só que esses são mais caros, tá vendo a tabela de preços? Você multiplica por 0,0052, que você vê o preço em real. Se você pegar e pesquisar, você acha coisa barata aqui também pra comer. Como eu falei, tem coisa que, ó, é igual essa aqui, ó. Você compra kit, esses menus que eles vendem, 6 mil pesos, dá uns 30 reais. Vem um pedação de quiche, vem umas pratas de salada, uma bebida e outro quiche de frutas também. É, um quiche doce, né? Uma torta doce. Esta é a praça principal da cidade, de São Pedro de Atacama. Aqui também, à noite, se concentram várias pessoas aqui, né? Mesmo porque é o único ponto da cidade que tem internet da prefeitura liberada. Uma mistura de línguas incríveis, cara. Muita gente falando todo tipo de língua diferente aqui. Esse que vocês veem ao fundo é a famosa igreja de São Pedro. Lá, no fundo, à direita do vídeo, é as Serras de Vale da Luna, que já começa ali pra frente. Que é fantástico, que eu fui lá, né? Eu vou falar um pouco pra vocês agora sobre os pacotes de passeios. Gente, não cai na burrice de vir pra São Pedro de Atacama e dar uma de foda. Ah, eu sou o fadão, eu vou de moto pros passeios, que nem sei o que, né? Você é burro. A coisa mais inteligente que eu fiz quando eu cheguei aqui foi comprar os pacotes de passeio. A moto tá lá guardadinha lá, na garagem do hostel. E aí, assim, eu contei mais ou menos, dá uns... mais de uns 700 quilômetros que a gente rodou aí nesses pacotes de passeio. Se eu tivesse feito isso de moto, eu tinha... só de gasolina eu tinha gasto o dinheiro que eu comprei os pacotes de passeio, né? E aí o guia vai te explicando, vai te falando como é que funciona o geyser e tal. Café da manhã também. Isso aí é mais importante, porque no hostel eles não dão café da manhã, né? Cara, compensa totalmente. Aí você chega meio-dia, dá uma descansada. E quando for lá pras 6 horas da tarde, você volta pra cidade, dá um passeio e tal. Aí no outro dia tem outro passeio, que é a Laguna Zaltiplâmica, que eu comprei. Tá, é outro pacote de monte de lugares que você vai. Você pega outra van, a van vai e te leva pro salário do Atacama, te leva pras lagunas. Laguna Miscantil, Laguna Munique, que é lindo de doer. Essas que tá aí nas fotos aí. E passa por outros vilarejos, para, explica, vê as igrejinhas antigas. Aí você pensa, pô, se eu for fazer este moto, você não vê, cara. Você não tem, você passa. Você passa, vai embora, né? Porque, cara, não queira ser fodão ignorante. Que, ah, eu só ando na minha moto aqui, não sei o quê. Que eu não sei o quê, esse negócio de andar de carro é coxinha, eu vou de moto aqui, não sei o quê. Para, meu, deixa de ser arrogante, vai. Aí, eu já marquei, para esse mesmo dia, o da Vale da Luna. O Vale da Luna também seria bom ir de van, porque é muita tempestade de areia, poeira. A estrada é, mais ou menos. E ela inclui vários passeios lá dentro, que se você for de moto, você não aproveita tudo com a explicação do guia, né? Eu vou entrar na feirinha aqui e mostrar os artesanatos para vocês, inclusive a bala de coca. Aqui você encontra de tudo quanto é preço de coisinhas. Se vocês foram fazer os pacotes de passeio, gente, pelo amor de Deus, comprem o gorro e a luva. Não façam igual eu, que só comprei o gorro, não. É um frio que dói. E eu fico imaginando os caras que vão de moto, né? Os machões, os fodões. Os caras. Tá. Tinha um casal lá que eu estava rindo deles. Eles não tiraram o capacete de roupa o tempo todo. Ficou lá atrás de um... Atrás da casa lá, se isolado lá, para acabar o frio. Quer dizer, perdeu o passeio, pegou a estrada ruim, sofreu para economizar um... Economizar não, né? Gastou mais dinheiro com gasolina e com o desgaste da moto. É te falar, viu? Meu Deus, o que é isso, cara? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu sou? São coisas que... É só você e Deus ali naquele momento divino, mágico. Coisa que você vai levar para o resto da sua vida, gravado no seu cérebro. Não adianta tirar foto e vídeo, não. Não é 10% do que é estar. Então, outra dica que eu dou para quem vem para cá, aqui tem muitas farmácias e tal. Não precisa se preocupar em comprar no Brasil para trazer para cá, não. Esse é o hostel Corvast que eu estou. Que eu falei para vocês no vídeo. Vou mostrar um pouquinho do hostel para vocês. Da parte de lá, é o hotel Corvast. E da parte de cá, é o hostel Corvast, que é essa estrutura toda aqui, ó. Certo? Aqui é a cozinha do hostel, que eu falei para vocês. É compartilhada, você pode comprar suas coisinhas no supermercado e cozinhar a cá. Aqui é a área de computadores que você pode usar para fazer seus backups ou ver internet mesmo. Aqui é a parte dos banheiros compartilhados, que também é muito limpo, tá? E vamos subir para o quarto. Todos os hostels são praticamente iguais, assim, né? O que muda é só as instalações, né? Mas o esquema é o mesmo. Aqui é um banheiro que só tem o número 1 e o número 2, porque meu quarto é esse aqui, ó, do canto. E esse é o meu quarto. Tá bom, né? Limpinho, arejado, bem confortável, não é quente, não é frio. O hotel Corvast que eu estou, foi uma recomendação de amigo. Quando eu cheguei aqui já mais cansado e tal, você não quer ficar muito procurando hotel, ficar rodando a cidade, né? Você quer logo se instalar. Então eu fui direto nele, eles fizeram um preço bom. O hotel mesmo, os hotéis aqui é mais ou menos tabelado. É coisa de 30 mil, 40 mil pesos, que dá uns 240 reais o banheiro e TV dentro, quarto privado, né? Então eu fui no hostel. O hostel ele fez para mim por 18 mil pesos, que dá uns 104 reais. Mas as três últimas diárias que eu negociei, eles me acabaram fazendo por 15 mil pesos, que é uns 70 e poucos reais. Olha aí o lá, rapaz, olha aí o lá, rapaz. E aí, o que mais? O hotel é bonito, é de um casal de brasileiro, quer dizer, ela é brasileira e ele é chileno, se não me engano. Tem uma filha brasileira também. Muita gente fina, é Diana. E eu recomendo esse hostel, porque ela dá muito brasileiros, cara, muito. Principalmente de moto. Pessoal nos fóruns e tal, todo mundo só fala do Corvast e tal. E vai todo mundo pra lá. Não tem café da manhã também, só na parte de hotel, que serve um café da manhã muito top. Então, essas são minhas botas. Essas botas têm uma história muito grande. Praticamente, não sei se dá décadas, mas ela atinge hoje quase 200 mil quilômetros rodado. Rodou por todos os países na América do Sul. E, como sabemos, a bota de um motociclista é um troféu para o motociclista, né? É uma bota da Mondeu, muito ótima. Lá vai eu fazendo propaganda de Mondeu, né? Eu sou assim, vocês sabem. Eu faço propaganda daquilo que é bom para o motociclista, ou daquilo que é um ponto negativo para o motociclista. Sem mimimi, né, galera? A gente tem que falar o que é bom, o que é ruim para o nosso meio aí. Depois que eu rodei todos os países na América do Sul, eu sempre tive uma ideia. Eu vou deixar essas botas num lugar muito especial que foi para mim durante esse trajeto. E aí eu pensei, deserto Atacama. Por que não? Um lugar perfeito, né? Para o mototurismo, um símbolo do mototurismo. Mas onde no deserto Atacama? Eu falei, ah, vou deixar o Nadeus do Ará no meio da areia. Não, não, não vai dar certo. Aí me batei uma outra ideia. Hotel Corvast. Sim, a representação aí do nosso meio motociclista, para quem vem aqui em São Pedro de Atacama, que é o ponto do mototurismo, é Hotel Corvast. É um pessoal que ajuda muito o motociclismo e não pede nada em troca. A gente tem, o motociclismo deve muito a eles. É uma representação que eu acho que eles merecem esse respeito. E eu vou deixar essa bota lá com eles. Vamos lá, fazer uma surpresa. Então eu tive a ideia de doar essa bota aqui para o Corvast. Essa eu dou para vocês, essa bota em reconhecimento ao motociclismo. É para vocês pendurarem aí, viu? Ela vai explicar mais um pouco sobre a ideia que tiveram para unir a bota, para fazer uma utilidade para essa bota. Bom, pessoal, primeiramente a gente quer agradecer a você, pelo carinho que você tem a gente aqui e a todos os motociclistas, é claro. Essa atenção, deixar essa bota aqui rodada aí há muito tempo, né? É, com certeza. E bom, pessoal, aqui vocês fazendo uma foto, tirando uma selfie, postando nas redes sociais. Com as duas hashtags, né? Essas duas hashtags que estão aí na tela, do jeito que está aí, tá? E vocês aí vão ganhar 20% de desconto nos passeios que a gente tem aqui na agência. Eu gostei! Olha que bacana. Deixa eu explicar, vocês falam que não é nada não, é jogo de marketing e tal, está querendo ganhar alguma coisa. Gente, não é por aí, vocês... E ela tocou num ponto interessante. 20% é muita coisa, sim, porque da outra vez que eu vim aqui em 2016, eu fui fazer um pacote de turismo com vários passeios numa outra agência aqui concorrente. Desculpe! Por causa de 20 reais, era 100 reais aqui, era 80 reais lá e eu fui lá. 80 reais, beleza. No final das contas, é o barato que sai caro, porque aqui a van é nova, o café da manhã, que o tour, ele inclui café da manhã, né? Às vezes almoço, né? Às vezes drink, né? Uma caipirinha, um pincensor, né? Uma caipirinha, um pincensor, né? É interessante isso aí. Às vezes essas outras agências não tem. Ou o café da manhã é mais fraquinho, ou a van tem ar-condicionado ou aquecedor, então a gente passa aquela dificuldade. Você tá aqui no deserto, no meio do nada, no meio do sequidão, né? Você precisa de um apoio, de um equipamento melhor e eles oferecem isso aqui no Corvus. Você vem cá, faz a selfie com essa plaquinha que tá aí e ganha 20%, você vai cair pra 80%. Esse valor é risório, tá? É só fictício que eu tô colocando como exemplo. Ficou o mesmo preço da outra lá e aqui você tem o melhor equipamento melhor. E ainda fica no hostel ou hotel, usando o tour daqui do Corvus. Né, Diana? Boa ideia é essa sua. Obrigado a vocês, obrigado a você, obrigado a você, viu? Obrigada a você pelo carinho. E faça bom uso. E estão junto aí no motociclismo. A gente vai fazer bem uso, sim. A gente vai guardar aqui com muito carinho. A gente quer só agradecer a você. E a gente vai esperar aí muitas e muitas vezes, toda vez que você passa por aqui. Vamos sim. Essa é a segunda de muitas vezes que eu vou morar aqui. Com certeza. E segue eles aí também nas redes sociais. Olha o Instagram aí, olha o Facebook e tal. E Diana, Alberto Mostarro, meu brother, motociclista. Graças a você, viu? Vamos lá galera, bora rodar!